E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O primeiro templo foi construído por Salomão, mas foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Mais tarde foi reedificado sobre a direção de Neemias. Porém, em 168 a.C. foi saqueado e profanado por Antíoco Epipanes, rei da Síria. Em 63 a.C. foi novamente profanado por Pompeu, general romano. O templo da profecia de Jesus foi reedificado por Herodes. Foi um templo grandioso, mais grandioso que o templo de Salomão. Para se ter uma ideia de sua grandiosidade, veja que sua reedificação começou no ano 20 a.C. E depois de 46 anos ainda não estava pronto. Na verdade, só ficou pronto no ano 64 de nossa era. Agora Jesus profetizava que esse suntuoso templo também seria destruído. Isso aconteceu no ano 70 de nossa era, quando o general romano Tito, com seu exército, destruiu Jerusalém e incendiou o templo depois de um cerco de 134 dias. Cumpria-se assim a profecia.